Um só minuto com você, um só pro imprudente acontecer E só pra gente se esbarrar, foi suficiente pra te amar Vamos começar o nosso vídeo de hoje Hoje eu vou comentar tweets meus antigos Elika selecionou, tudo surpresa, vou ver agora Tô com medo do que vem pela frente Entra no Sofia Responde? Entra no Sofia Responde então, roda a vinheta Tweets antigos Eu tô com uma espinha horrorosa aqui e eu mudei a posição da câmera Então eventualmente eu vou estar olhando pra cá Mas eu vou fazer o possível pra olhar pra cá, tá bom? Confia em mim Vamos pro primeiro tweet Estou na terra de Sandy Júnior, que emoção Vamos até cantar, vamos pular na peça amanhã 11 de 6 de 2010, Campinas? Terra de Sandy Júnior, Campinas, Confissões de Adolescente Eu lembro Caraca, eu que não lembro de nada Lembrei desse dia, foi com Confissões de Adolescente Eu não lembro se a gente cantou Vamos Pular Porque não cabia muito Acho que ainda não era muito... Não tinha muito a ver com o público Acho que o povo ia achar meio esquisito a gente do nada Cantando Vamos Pular no palco Mas... É isso Olha, uma Flutson Júnior não decifrou esse tweet Estávamos em Campinas Campina? Campina? Estávamos em Campinas Com a peça Confissões de Adolescente A gente rodou o Brasil inteiro com Confissões de Adolescente E foi muito legal Eu pude conhecer muitas capitais E de uma maneira um pouquinho, vamos colocar assim, um pouquinho mais profunda do que de Rebelde Porque Rebelde era aquela loucura Saindo do aeroporto pro hotel Do hotel pro show Do show pro aeroporto Então, com Confissões de Adolescente não Era tudo... Foi antes de Rebelde Então a minha vida era um pouco mais calma E a gente conseguia ir um dia antes A gente comia num restaurante típico A gente às vezes tinha um tempo pra fazer um passeio pela cidade Acho que Campinas a gente não passeou pela cidade Até porque Campinas é muito próximo, assim, da realidade de São Paulo e tal Mas, por exemplo, eu lembro quando a gente foi pra Belém A gente conseguiu curtir bastante Quando a gente foi pra Manaus A gente conseguiu curtir bastante também Então Confissões de Adolescente foi um trabalho que me possibilitou conhecer bastante do Brasil De uma maneira não tão superficial, vamos colocar assim Não tão corrida como foi Rebelde Então eu estava muito feliz, aparentemente, em 2010 De estar fazendo um show, né? Uma performance Apresentando a peça na terra de Sandy e Júnior 2010 também, ó Uma pessoa consciente, uma pessoa que orienta os fãs Uma pessoa que tá sempre aqui tentando passar uma mensagem de responsabilidade pra vocês Valorizem Camisinha Com amor, paixão ou só sexo mesmo? Use sempre Olha aí, desde 2010 passando uma mensagem positiva Em prol da saúde do meu público Em prol de poder transar à vontade Ficar com quem quiser Mas com consciência, com responsabilidade Mantenho cada palavra aqui Camisinha com amor, paixão ou só sexo mesmo Use sempre Então desde 2010 aí, passando uma mensagem Vai entrar na cabeça de vocês Diga não ao sexo desprotegido TPM rolando solta 2011 É, meus amores TPM é uma coisa braba, né? Devia estar rolando solta mesmo Porque pra eu twittar isso Mas a minha TPM nunca foi de ficar com raiva de ninguém A minha TPM sempre foi de ficar sensível Ficar meio triste Ficar meio triste Ficar meio down Nunca foi tipo Quero matar alguém Sai da minha frente Quero chocolate Nunca foi nesse lugar Sempre teve ver com um pouco de melancolia Um pouco de um choro excessivo ali Uma coisa que não me emocionaria em outra época do mês Mas me emociona naquela época Aparentemente eu tava chorando em casa E decidi twittar isso Twitter for Blackberry Vocês lembram? Não sei se a galera aqui vai lembrar de Blackberry Blackberry era tipo O último lançamento top Essential Que o povo queria ter Era tipo o objeto de desejo da galera da época Tinha o Nextel Radinho Que eu usei muito também E depois tinha o Blackberry Que você conseguia twittar Porque ele tinha tipo um tecladinho Aquilo era ótimo, inclusive Porque era um tecladinho gordinho Que você conseguia mais do que touchscreen Então eu adorava o meu Blackberry Eu twittei dele Às nove e oito da noite Isso é importante Tava em casa fazendo o que? Tava em casa triste? Tava em casa melancólica? Tava em casa nostálgica? Tava em casa no fundo do poço E decidi twittar isso 2011 Back to 2011 Às vezes o que a gente procura Não é o que a gente procura E sim o que a gente Às vezes o que a gente procura Não é o que a gente procura E sim o que a gente encontra Eu realmente não Eu realmente não consegui entender Eu não sei se eu tô perdendo A capacidade de compreensão de texto Ou se eu tava muito louca nessa época Numa viagem lissérgica Porque eu não tô conseguindo entender A gente passa? Porque isso aqui Diz alguma coisa aí pra vocês Por favor, comentem Olha assim, eu entendi perfeitamente Sabe o que tá parecendo? A do sonho é um sonho Só quem sonha, sonha de verdade Quando a gente tem um sonho Vale a pena lutar Porque vale muito a pena Lutar Pelo sonho Se a gente tem um sonho Vale a pena lutar Obrigada Próxima Minha dermatologia Gente, quem era? Gente, não faço ideia 2010? Não faço ideia Minha dermatologista tem que me atender rápido Porque o próximo paciente dela É um bicheiro E não pode atrasar Ela ia... Gente, eu estava lidando com contraventores E a minha dermatologista Possivelmente com medo Desesperada Ainda bem que naquela época Eu não fazia nenhuma intervenção Imagina o Botox Eu saia do negócio assim Porque tem um bicheiro E que ela tava com medo Depois de mim Isso aí, minha gente Como é que vai, rapaziada Tudo certinho, beleza? Gente, esse tweet é maravilhoso Esse tweet eu preciso imprimir E moldurar Coisas que só o Rio de Janeiro te proporciona Olha aí, eu com medo Provavelmente a dermatologista Estava com mais medo que eu, né? E como é que ela me abriu isso, né, Sofia? Então, o próximo cliente é bicheiro Por favor, vai embora Por favor Eu tenho filhos Maravilhoso O povo respondeu esse tweet? Respondeu Só com risadas Só com risadas, né? Todo mundo com medo também, né? Fala, galera Eu não sei nem como eu tive coragem de twittar isso Porque possivelmente eu já expunha Essa minha dermatologista nas redes sociais É o que eu não faço ideia de quem seja Mas tudo bem Também não quero saber, vou me meter com isso agora Não sou louca? Tenho dois cachorros e uma gata pra criar Meu marido aí pra dar carinho Próxima Porra! 2014 2014 foi o ano que eu tava meio... Estou encontrando a palavra pra especificar esse ano 2013, 2014... É, 2012... Ó, derrocada na minha vida 2012 adiante Até 2014 A minha vida começou a melhorar em alto astral Depois eu comecei a... Enfim, a namorar o Sérgio Mas 2012 A 2014 Olha, vocês estão de parabéns Que anos ruins Mas tudo bem, sobrevivi Uma ideia é perrengue bom História boa pra contar Aqui, me descontrolando no Twitter Perdendo minha sanidade mental em público Sempre E eu lembro que eu tinha muito problema com palavrão, né? Não sou uma pessoa que fala muito palavrão Mas na época então, imagina Que eu devia estar realmente muito descontrolada Pra fazer esse tweet aqui do porra Mas tudo bem, passou Próximo tweet Sofia Trabalha... Sofia Trabalha, Abrão Do jeito que eu mais gosto Pensando em tudo pra fazer eventos lindos pra vocês 26 do 5 O que que era 26 do 5? Tomar de fazer aniversário, 2014 Não faço ideia do que eu tava fazendo Sofia Trabalha... Gente, hoje em dia, honestamente Eu tenho realmente pavor desse discurso Isso não significa que a gente não trabalha Isso não significa que a gente não pensa em tudo Mas eu acho que ficar, assim, falando Quanto era workaholic Quanto trabalha Quanto não sei o que Acho que já deu, sabe? Acho que tá todo mundo com burnout Acho que tá todo mundo tão estressado E você ouvir uma pessoa nas redes sociais falando Ai, ela não descansa Ai, acorde cedo e produza Você é capaz, não sei o que Não tô desincentivando vocês, não Estudem, trabalhem Deem o seu melhor sempre Mas saibam que essa coisa de Sofia Trabalha, Abrão Era real Mas não precisava ficar fazendo isso Pra quê? Pra deixar o povo angustiado nas redes sociais Porque às vezes você tá aí numa fase meio de bobeira Ou num momento que as coisas não estão acontecendo de verdade E você vê uma pessoa, uma influência numa rede social Uma pessoa que você curte Falando Eu não tô parando Não tem pra nada Não tem tempo pra dormir Meu amor, caça tempo Se você pode Se você tá fazendo os stories desse seu celular maravilhoso Da sua casa maravilhosa Faça uma terapia e vai dormir De que vale tudo isso? Fica com o teu cônjuge aí Eu vou ficar fazendo angustiando, dando gatilho no povo da internet? Que às vezes tá meio de bobeira Ou tá desempregado Ou não passou na faculdade Acho que essa coisa eu não tenho tempo pra minha vida Eu não vejo minha família Não sei o que Gente, por favor Parem De novo Se você pode Se você puder Não é nem luxo Se você puder É respiração É pra evitar um burnout aí Se cuida Tá acima de qualquer coisa isso Como a Selena diz Eu não sei o que fiz pra merecer tanto amor 2016 Selena Gomes? Não, na verdade Isso nem faz sentido Pode pular Não, pode colocar na edição Essa bosta de Twitch Ai, que vergonha 23 e 30 Tava ouvindo Aonde, Selena Gomes? Ou eu ouvi Só pode ser Selena Gomes Só pode ser Selena Gomes Selena Gomes Eu sei que você assiste esse canal Um beijo pra você Te amo Desde 2016 aqui Te citando nos tweets Bom dia 19 anos na cara Ha, ha, ha 2010 Sabia de nada Mas sabe Foi uma fase muito feliz Na minha vida Eu tava vendo uns vídeos meus De não muito tempo atrás Uns 5 anos atrás Nossa, eu tava com carinha de bebê ainda Que pele Já junto com vocês Tem a horrorosa aqui Mas assim Me dá uma Me dá uma nostalgia boa Mas não me dá uma saudade Eu vejo aí que Quem eu era com Quem eu era com 19 anos Quem eu era em 2010 Eu não era uma pessoa Eu não era uma pessoa Boa de cabeça Como eu ainda não sou Não, mas como eu tento ser Eu não cuidava tanto de mim Eu não cuidava tanto da minha cabeça Então, tipo, é legal Reler esse tweet De 19 anos na cara Eu tava aparentemente feliz 10, 20 da manhã Dando um bom dia Mas não voltaria Pros meus 19 anos Eu não sei se vocês sentem isso Assim Vocês voltariam Óbvio, eu voltaria Ah, claro Voltaria pra minha infância Pra reencontrar com a minha avó Que era a coisa que eu mais amava no mundo É, voltaria pra minha infância Pra Pra alguns momentos Não todos Do meu colégio Que é onde eu conheci as meninas Foi 2002 Que eu conheci as meninas Mas assim Dizer que eu gostaria De voltar pra determinada idade Não Não Eu acho que Quanto mais eu vivo E aprendo E amadureço Mais eu gosto Da minha realidade atual Então Que bom pra sofrer de 2010 Estava feliz com 19 anos na cara Hoje em dia eu tô com 31, hein, Élica? Acho que eu tô repensando aqui Vou terminar Baixo astral esse vídeo Eu tava aqui toda motivacional Achando que eu tava melhor E de repente A pele com um pouco mais de colágeno Tudo bem Compartilhem Curtam Comentem Ativem as suas notificações E se inscrevam neste canal Muito obrigada por tudo Vocês são o máximo Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se vocês gostaram muito desse vídeo Comentem aqui embaixo Pedindo a parte 2 E também Parte 2 E também deem sugestões Sobre tweets antigos Que vocês se lembram Que marcaram vocês Que eu vou reagir Também Amo vocês Um beijo Até a próxima Tchau